Meninas, olha o biquíni aqui, ó, por 20 reais aqui na Yes Princess, tem um paredão imenso aqui pra vocês, ó, tudo modelinho de 20. Olha isso. Envia a correr, envia pelo ônibus, tem um paredão imenso. Olha esse aqui, ó, tem tamanho, os maiôs estão saindo 30 reais, olha esse que graça, a estampa. O tamanho do maiô é do 46 aos, não, 48 aos, amor, o tamanho do maiô é do 48 aos 56. Do 48 aos 56, e os biquínis, seu? O biquíni é PMG, tem três modelinhos de calcinha, levanta bumbum, tanguinha e o fiozinho. E o fiozinho, muito estampa. Ah, estampa é dar com pau, né? Aqui pra vocês o contato, gente, eu vou deixando porque eles enviam o correio, mas tem que correr porque tá na promoção o biquíni, né? Até acabar o estoque aí pra vocês. Ó, olha esse modelo, ó, tá aqui. Ela sempre vem aqui. Ah, eu coloquei com ela. Sou. Ela falou que eu acho que foi ela. Nossa, eu conheço só esses shoppins. E vários modelinhos. Olha ele pra vocês. Então corre pra cá, ó. Se quiser tomar, ó, tem bastante estampa. Olha o tanto de estampa que tem aqui. Olha só, um mais lindo que o outro. Olha isso, menina. Ó. Olha esse. Show de bola. Trinta reais os maiôs, tá? E o biquíni tá vinte reais. Muito lindos os modelos, hein? Vem pra cá, que tem um paredão imenso aqui de vinte reais pra você escolher, mulher. Tá? E eles enviam o correio, caso você queira. Enviam pelo ônibus. Aqui no Valtier Premium. Primeiro andar, tá? Eu tô nesse... Segundo endereço. Ó, loja dois. Gente, se vocês olharem meus outros vídeos, vocês vão ver que essas blusas eram todas quinze. E agora o rei das blusinhas tá com liquidação e todas estão saindo a dez reais, tá? Essa semana toda... A seguidora, ela passou olhando. Ela me deu um oizinho depois que passou. Olha, vai sair a dez reais todas elas, tá? Todas elas não, né, gente? Cada uma. Ó, essa também vai sair dez. Já tá valendo a promoção, vai durar uma semana só, tá? Então tem que correr. Olha aí. Corre, gente. Corre, porque aqui é babado. Eu amo essa loja. E se vocês olharem aí, todos os modelinhos eram quinze, tá? Essa daqui também, né, amor? Ó, essa finta. Essa era vinte e cinco, gente. Tá saindo por dez. Essa aqui... Tudo, tudo. Dez. Ai, meu Deus. Eu vou levar essa hoje? Então vai estar aqui o Instagram pra vocês seguirem os contatos pra correr e chamar a loja no WhatsApp. Olha, gente. Dez reais. Tem os conjuntinhos também. São bem lindinhos. Tudo bem? Ó. Tem aqui também. Esse por dez. Esse aqui deve estar dez também, o croppedzinho. Eu vou confirmar só as calças pra vocês e o conjunto. Eu sei que é da tão feminina, porque eu já conheço as roupas deles. Ó. Aqui. Ó lá dentro. Ó lá. Mas cadê o atendente agora? Santo Deus. Gente, eu vou marcar o Instagram aqui pra vocês seguirem, porque o atendente... É seu, moço. Ah, ele tá aqui do meu lado e eu tô... Quanto que é o conjunto? A calça separada, quanto é a calça? A calça é 40. A calça é 40 e o top 10 e o macacão... Ah, é o macacão. Macacão 40? Esse aqui também é macacão, então, né? Ah. Ah, olha. Gente, em fevereiro, fiquem ligadinhas, porque ele vai mudar a coleção, vai ter mais modelos pro verão, tá? Quanto tá saindo os seus macacões? Agora abaixa o preço, né? Tá 35 no atacado. 35 no atacado? Abaixou o preço, né, de dezembro. Aí, ó, gente, tá vendo como a gente encontra nas promoções? E aqui o vestidinho seu? O vestidinho também tá barato, tá 30. 30 reais. Ó, tem várias cores. Eles têm tamanhos? Tamanho único, mas... Tamanho único. O tecido é bom, estica, né? Estica bastante, eu gosto de parecer. Tem várias cores, então, ó, contato dele pra vocês. Você envia correio? Enviamos correio. Ah, correio também? Sim. Olha, gente, envia correio, envia pelo ônibus. 35. Tá aí pra vocês, ó. Se vocês verem no meu outro vídeo que eu gravei aqui, acho que eles estavam 45, né? 45, 40 atacado. Tava 45, 40 atacado, ó. Já abaixou. Janeiro é o preço da... Janeiro é até... Até mudar o inverno. Ah, bacana. É.